Ai, que vontade de dar uma! Mexa, mamãe! Mexa, mamãe! Mexa, mexa! Mexa, 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 mexa! Mexa, mamãe! Mexa, 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 mexa! Ai, que vontade de dar uma! E aí mamãe, agora é fera hein Ai que vontade de dar uma Quebradinha, vai, todo mundo vai Quebradinha, quebradinha, quebra, quebra Todo mundo tá, todo mundo tá Tudo em malar que tá bom, tá bom demais Descabe o que você quer Ai que vontade de dar uma Quebradinha, vai, todo mundo vai Quebradinha, 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 quebra Quebradinha, quebradinha, quebradinha Joga essa mãozinha, joga a mão pra cima Balança a mão ali pro outro Descabe o que quer fazer Ai que vontade de dar uma Quebradinha, deixa, todo mundo vai Quebradinha, 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 quebradinha Mexa, mexa, mexa Todo mundo tá, todo mundo tá Quebradinha, 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 quebradinha Ai que vontade de dar uma Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, 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 quebradinha Já deu Tô no botão do contra, mas quero ver você virar Vamos tirar o pé do chão, hein? Bandeira de couro, matou de agonia Se for no pagode, quando chama vizinha Todo mundo tá feliz, todo mundo tá aqui tá Todo mundo tá difícil, todo mundo quer quebrar Todo mundo tá feliz, todo mundo tá aqui tá Quero ver, vai Quebrar a minha sufrigueira Samba, o povo pede bicho, joga essa vozinha na cabeça É bola, vai Bandeira de couro, matou de agonia Se for o bagote, você é minha vizinha Todo mundo tá feliz, todo mundo tá aqui tá Todo mundo tá difícil, todo mundo quer quebrar Todo mundo tá feliz, todo mundo tá aqui tá Quero ver todo mundo quebrar Quebrar a minha sombregueira Samba, o povo pede misericórdia Samba, o povo pede misericórdia Quebrar a minha sombregueira Quebrar a minha sombregueira Eu vou quebrar o seu pai, o povo pede misericórdia Samba, homens e mulheres Com a mãozinha na cabeça, todo mundo vai Rebola, rebola, rebola Todo mundo vai Dá uma giradinha agora Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Dá uma giradinha Rebola, rebola, rebola Todo mundo vai Dá uma giradinha agora Rebola, rebola, rebola Oh, eu vou guardando contra a paz, quero ver Atenção mulherada Vamos expulsar tudo que é ruim daí Vai, vai, oh Beleçária tá feita pra chegar Quando ela chega dá um show Mano na cabeça, ótimo, ótimo Mão na cintura, ótimo, ótimo Joga essa mozinha pra cima Saravá, 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 saravá Vai Como na cintura E a galera tá pedindo pra me ensar Sarabá, sarabá, todo mundo vai Ei, sarabá, não fala de quebra Sarabá, 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 sarabá Lida, vai, dona, só e deixa Mas tudo em mim vai viva Me chama, me chama pra sambar Todo mundo, eu vou com todo o gás Sabe a minha, minha atrás Eu vou com todo o gás Vou usar no contrabaixo Vou usar no contrabaixo Joga essa mãozinha pra cima aí Contrabaixo comendo, se tome, travessara, quebra Contrabaixo comendo, se tome, travessara, quebra Todo mundo vai, todo mundo Sarabá, sarabá, todo mundo vai Sarabá, 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 não fala de quebra Sarabá, 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 sar Atenço, menina, que eu quero te ver Se me der uma ação, eu te chamo de amor Vou te pegar de jeito de mostrar o meu valor Não vai ser mais amigo de você Atenço, menina, que eu quero te ver Se me der uma ação, eu te chamo de amor Vou te pegar de jeito de mostrar o meu valor Já que cê vai descer, vou te mostrar como te quero Quero ver você subir, quero ver vencer Cima de mim Atenço, menina, que eu quero te ver Se me der uma ação, eu te chamo de amor Vou te pegar de jeito de mostrar o meu valor Já que cê vai descer, vou te chamo de amor Quero ver, quero ver você subir Quero ver vencer em cima de mim Quero ver subir, quero ver vencer Em cima de mim, mamãe Quero ver você subir, quero ver vencer Em cima de mim Quero ver subir, quero ver vencer No batendo contra baixo, quero ver você quebrar Um beijão, minha linda Um beijão, minha linda Cadê o Gristinho? Brincadeira, hein? Por acaso tem alguma paula aí? Tem alguma paula aí? Tem alguma paula aí? 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Tem alguma paula aí? 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 Eu tenho esse história, eu tenho essa história, eu tenho essa história, e fala dessa história, eu tenho essa 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 história, só a viola, só a viola, só a viol Colou confusão no meu apartamento Bola corria pra fora, bola corria pra dentro Todo mundo vai Bola dentro, bola fora Bola dentro, bola fora Vê se quiser que vai embora Bola dentro, bola fora Bola dentro, bola fora Eita, bola dentro, bola fora Bola dentro, bola fora Vê se quiser que vai embora Bola dentro, bola fora E fala desse, olha A galera, a galera A galera Tá botando um pouco Vou botar a bola pra fora Vou tirar a bola do bolo Bola dentro, bola fora Todo mundo vai Bola dentro, bola fora Bola dentro, bola fora Vê se quiser que vai embora Bola dentro, bola fora E fala desse, olha Isso é sucesso, é sucesso Vai, vai Bola dentro, bola fora Bola dentro, bola fora Eita, bola dentro, bola fora Vê se quiser que vai embora Bola dentro, bola fora E fala desse, olha Quebra, quebra, opa Cadê o Grisinho? Atenção, atenção Olha a coreografia Um, dois, sete, atchá Um, dois, sete, atchá É tudo gamaquinho, é tudo gamaquinho Atenção, atenção Olha a fragata no braço e vai Quero ver Parece até maluquice Loucura Doideio desse cara Vive essa imbalança Todo empenado Com o tempo para o lado Com a lupa no rosto Achando que vai abalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Jardim, Coreia ou do Paraguai Mas a galera do clima não quer nem saber Tira o pé do chão Alô, Alisson, do chão Parece até maluquice, loucura, doideira, esse cara vive assim balança Todo empimado, boné parulado, com a lupa no rosto, achando que vai abalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai, a galera não vive e não quer nem saber Todo mundo vai Espinobai 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 E aí, gente? Cadê o gritinho da galera? Ainda não ouvi, baixinho, baixinho. Cadê o grito da galera, meu irmão? Ah, agora sim. Isso é pra cá, tá? Mudou, mudou, mudou agora você. Vê se você sabe tocar esse negócio mesmo. Minha viola deu a louca. Minha viola deu a louca. E quando chega no pagode fica toda assanhada. Ai, mamãe. Minha viola deu a louca. Minha viola deu a louca. Quando chega no pagode, todo mundo quebra. Vai, chora a viola. Do rinque, do brinque. E da viola assanhada. Ela não quer saber de nada. E da viola assanhada. Ela não quer saber de nada. Viola dentro, viola fora. Viola sola. E da viola sola. Mãe. E da mamãe. Ela não quer saber de nada. E da viola assanhada. Machinho, machinho. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Balança. Olha a balança. Aqui, aqui, ó. Eu já joguei. Vou mandar você jogar. Batando essa viola que agora eu vou lançar. Bora essa viola. Vai! Ela não quer saber de nada. E da viola assanhada. Não quer saber, não quer saber. Vai! Ha! Ha! E da viola. E da viola. Ela não quer saber de nada. E da viola assanhada. Machinho. Isso é pra cantar. E o Sela 4. Dó maior, dó. Dó maior. Música nova do Sela 4. Mexer. Oi? É o seguinte. Música nova. A música é assim. Trilhe? Você gosta. Aí, ó. O irmão na cabeça. Agachadinha. Mão na cabeça. Vai ralando. O irmão na cabeça. Agachadinha. Ô, desça. Ô, desça. Ah, ah, ah. Ô, rala, 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 rala. Ô, rala, rala, rala. Tá foco a danadinha, negona. Ha, ha. Ô, baixa danadinha. Ô, rala, rala, rala. Vai descendo a boca. Tá descendo a boca. Eu também vou. Na boca da ratinha, mãe. Ê, mamãe. Ê, mamãe. Ê, mamãe. Ha, ha. Ô. Essa menina. Muito sapeca. Ô, garotinha. Olha, meu cara. Vamos fazer a coreografia aqui. Se tá gostosa é pra descer. Se ela der pra beber. Se tá gostosa é pra descer. Se ela der pra beber. Mamãe. Ô, mamãe. Pode ser a mão na cabeça, vai. Só se for na cabeça. Ô, rala, 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 rala. Ô, rala, rala. Na boca da ratinha. Vai ser a danadinha. Ô, rala, rala. Ô, rala, rala. Ô, rala. Ô, rala. Ô, rala. Na boca da ratinha, negona. Não tô ouvindo as meninas. Cadê o gristinho das meninas? Agora sim. Mas a negona do Pelô já tá ralando. Pegando o Curuzu também. Tá suigando. Já virou sucesso, preferência nacional. Ô, rala na latinha, pega a sansa. Ha. Mão na cabeça. Acachadinha. Passa a danadinha. É pra descer. Ô, 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 ô. Ô, rala, 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 rala. Ô, na boca da ratinha. Timará, 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 timará. Timará, se a danadinha. Ô, rala, 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 rala. Ô, rala, rala. Na boca da ratinha. A negona. E negona. Achei o caixão. Vou cantar mais uma aqui pra vocês. A periguete. A periguete? Lá maior, lá maior. Essa é a mais nova ainda do que rala rala. É assim, ó. Eu te falei pra você não se empolgar, viu? Eu te falei pra você não se empolgar, viu? O rosto bonito foi logo se apaixonar. Menos de uma semana já queria até casar. E a galera canta assim, ó. Viu a bestalhado? Viu a bestalhado? Viu seu sacaninha? Pegou a periguete pensando que é patricinha. Viu a bestalhada? E a galera já sabe. Pegou a periguete pensando que é patricinha. Viu a bestalhado? Viu seu sacaninha? Pegou a perigate pensando que a Patricinha Só maior, só maior, só maior, só maior Queiro ou não queiro, eu vou cair na molequeira Queiro ou não queiro, eu vou cair Joga o braço pra cima, joga o braço Eu vou cair na molequeira, vou cair na molequeira Eu vou cair na molequeira Eu vou cair na molequeira, eu vou cair na molequeira A praga é a suigueira E o céu a quatro é a suigueira Vai em cima, vai em cima, vai em cima Tem um mosquito, tem um mosquito, tem um mosquito Mosquito não mande mosquito, não come mosquito Só é só, só é só, só é só Foi no pagode curtir o suigão Chegando lá, se o teu abração Eu olhei pra um lado, eu olhei pro outro Tem um mosquito, mas tô muito louco Atenção, atenção Mosquito não mate mosquito, não come mosquito Mais uma vez, mais uma vez Mosquito não mate mosquito, não come mosquito E ele, era um mosquito muito louco E só gostava de picar gostoso Era um mosquito muito legal Ave Maria, é carnaval Era um mosquito muito legal Todo mundo aí, vai! Mosquito não mande mosquito, não come mosquito Só, 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 só Só, só, só Só, 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 só Só, só, só Só, 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 só Só, 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 só Vai, mais uma vez, mais uma vez Mosquito não mande mosquito, não come mosquito Só, 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 só Só, só Só, 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 só Só, vai, mais uma vez Mosquito não mande mosquito, não come mosquito Outro papai que passa do jeito que gosta E mesmo tu estresa a cabeça, passa por a qualquer hora Sem o que você quer, porque você voltou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sem o que você quer, não sabe onde encontrar Encontrou o cara certo, disse que eu vou te dar Sem o que você quer, tome aí, tome aí, tome aí Sem o que você quer, tome aí Mas nunca mais cê me pede, me pede, me pede, me pede Sem o que você quer, tome aí, tome aí Sem o que você quer, tome aí Mas nunca mais cê me pede, me pede, me pede, me pede Já sei por que você voltou Voltou por todos, quatro cantos do país Mesmo assim não me encontrou Outro papai que passa do jeito que gosta Que pese dos céus na cabeça Só mora a qualquer hora Sei o que você quer, por que você voltou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, não sabe onde encontrar Encontrou o cara certo, disse que eu vou te dar Sei o que você quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que você quer, tome aí, tome aí Sei o que você quer, tome aí Já nunca mais vamos embora, quebra, quebra Alô, sei lá, alô, Alisson, se ligue na versão Mão da cabeça, mão da cintura Mão da cabeça, mão da cintura Bota essa latinha no chão Na boca da latinha negona A negona do Pelô Negão do Pelô Negão do Pelô também Já virou sucesso na presença nacional Quero ver a mãozinha na cabeça aqui, ó Mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Todo mundo vai Rala, rala Todo mundo vai Todo mundo vai Na boca da latinha negona Rala, mamãe Rala, rala, rala Vai Todo mundo vai Na boca da latinha negona Vamos embora Quebra Eu vou meter, vou meter, vou meter no meu passinho Vou no meu balanço, vou no minutinho Diga pra mim Eu, rapazinho, vou no meu balanço Joga essa mãozinha pro céu, todo mundo Joga a mãozinha pro céu, na palma da mão Vou nesse balanço, nesse refrão Na cama que é no céu, na palma da mão Todo mundo vai Vou Vou meter, vou meter, vou meter Vai, todo mundo vai Eu vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Vem, vem, vem Vou vir nesse balanço que eu vou te levar Vem nesse balanço que eu vou te levar Eu vou lá Vamos lá Eu vou lá Eu vou lá Vamos lá Eu vou lá Bele nesse balanço que eu vou te levar Vem nesse balanço usar e vai te levar Eu vou lá Vamos lá Eu vou lá Eu vou lá Joga essa mãozinha Joga a mãozinha pro céu, na palma da mão Vem no meu balanço, nesse refrão Bele no meu balanço, na palma da mão Todo mundo vai Vou Vou meter Ai mamãe, eu vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Joga a mãozinha, joga a mãozinha no céu Na palma da mão, vem no meu balanço Esse refrão, joga a mãozinha pro céu Na palma da mão, todo mundo vai Vai, joga a mãozinha em cima, revista, revista Vai Joga a mãozinha em cima, revista, revista Coisa boa Sou bobo do Passude, tá na parada Colasinha seriguete, comendo minha água Malandro é malandro, mané é mané Comigo é aquilo mesmo, e não muda No carnaval eu vou atrás Do chiclete de inverno, de margarete Pra catar e de embalada Eu já tenho plano, já sei como é que é Olha o movimento, olha o movimento aqui, ó O que é que tá pegando o negão? Quem é que tá pegando o negão? Quem é que tá pegando o negão? Quem é que tá pegando o negão? Quenta, polícia Joga a mãozinha em cima, revista, revista Joga a mãozinha em cima, revista, revista O que é que tá pegando o negão? O que é que tá pegando o negão? Querta a polícia Joga a mãozinha em cima, revista, revista Joga a mãozinha em cima, revista, revista Joga a polícia, revista, revista Sou bolo, droga, gosto de tá na parada Com as minhas serigentes, comendo minha água Malander, malandro, pandeia, pandeia Comigo é aquilo mesmo No cardavalo eu vou atrás Nesse creche de investe, embarcarete pra catar esse malada Eu já tenho um plano, já sei como é que é Joga a mãozinha na frente aqui, a mãozinha aqui O que é que tá pegando o negão? 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 Querta a polícia Joga a mãozinha em cima, revista, revista Joga a mãozinha em cima, revista, revista Cadê o Gristinho? Brincadeira, hein? Energia maravilhosa Essa moçada de portão sempre traz pra agradar É importante Domingo tem Paula Feste Todo mundo lá, todo mundo vai Na Praça de Lauro Todo mundo já sabe, nessa festa bonita Vamos lá Tô passada Aqui, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Descara adianta, adianta se curvar Todo mundo aqui já sabe que você não é chegado E que seu sonho é virar o travesti Por isso eu vou, eu vou escalar você E olha Todo mundo Picha, picha Leva sapango, picha Picha, picha Peça-me como a picha Picha, picha Pesca na língua Passa estranho Passaria Picha, picha Leva sapango, picha Picha, picha Peça-me como a picha Picha, picha Pesca na língua Passa estranho Passaria As meninas me tomaram Eu disse bate e rebate Eu disse bate e rebate Eu disse bate e rebate Mas essa picha é sucesso na cidade Olha Picha Leva sapango, picha Picha, picha Peça-me como a picha Picha, picha Eu escravo a língua Passa estranho Passaria Picha, picha Picha, picha Picha, picha Pensa me como a picha Picha, picha Pescava a língua A viola, a viola, a viola, a viola Vai! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Escarazinho, não adianta se curva Todo mundo aqui já sabe que você não é chegado E que seu sonho é virar pra mim Sim, por isso eu vou Eu vou escravar você E, 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 e o, dois, três, quatro Todo mundo Picha, picha Leva sapango, picha Picha, picha Eu escravo como a picha Picha, picha Pensa me como a picha Pensa, picha As meninas te combinaram, eu digo mate e remate Eu disse, mate, deixa baixinho, deixa baixinho Tem viado aí? Cadê os viados? Levanta a mãozinha, levanta as mãozinhas Tem periguesse aí? Joga a mãozinha pra cima Eu bati na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Tem corno aí? Ave Maria Portão tá cheio, portão tá cheio Descaradinha, não adianta se curvar Todo mundo aqui já sabe que você não é chegado E que seu sonho é virar um travesti, por isso eu vou Eu vou enxáudar você E olha, todo mundo vai Vicha! Vicha! Vem pra chalando bicha Vicha! Vicha! Vem pra chalando bicha Pensa-me como a bicha Vicha! 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 Vem pra chalando bicha Pinta, pinta, eu só me compro a pinta Pinta, pinta, pesca valégua, faixa astral, faixaria As meninas me combinaram, eu digo bate e rebate Eu disse bate e rebate, eu disse bate e rebate Mas nessa bicha é sucesso na cidade, olha a pinta Pinta, pinta, eu só me compro a pinta Pinta, pinta, eu só me compro a pinta Pinta, pinta, pesca valégua, faixa astral, faixaria Pinta, pinta, eu só me compro a pinta Pinta, pinta, eu só me compro a pinta Pinta, pinta, pesca valégua, faixa astral, faixaria Pinta, pinta, eu só me compro a pinta Ai que vontade de dar uma Quebra dia, quebra dia, quebra dia Quebra dia, quebra dia Que todo mundo tá O clima daqui tá bom Diz-me o que você quer Ai que vontade de dar uma Quebra dia, vai Todo mundo vai Quebra dia, quebra dia, quebra dia Eita, quebra dia, quebra dia Eita, quebra dia Tá mal, joga a mão pra cima Balança pro lado e pro outro Diz-me o que você quer Ai que vontade de dar uma Quebra dia, quebra dia Todo mundo tá Todo mundo tá Quebra dia, quebra dia, quebra dia Eita, quebra dia, quebra dia Joga a mão pra cima Balança pro lado e pro outro Diz-me o que quer fazer Ai que vontade de dar uma Valeu gente Valeu gente Tchau 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 Tchau